I like bitches, I kiss, I like bitches Mano, cê paga por fit, os mano que cê paga tô nem aí pra ti Eles só querem o dinheiro e tu quer o hype, amigo melhor De trap que nem gosta pra dar rap, te engarra e pbr só pra poder ganhar like É foda nem moleque, tá casando as horas suas, e ser endeusado por todos Segura minha gló, tive pop a pó, olha quem tá aqui, é o Mike Fee Segura minha gló, tive pop a pó, olha quem tá aqui Dez, dez, de onde eu vim, maçaram de novo um rapaz Três tiros no peito não teve nem jeito, deixaram no chão, fiquem Eu já assisti o seu cu do incenso, meu pau, olha só Eu quero o moral de vocês, eu te faço coisa, gola Depois bato todos vocês, talvez isso é que sou da